Acontece neste domingo a prova teórica do Rivalida, o exame que analisa os conhecimentos e habilidades para o exercício da medicina de profissionais formados em outros países. São 15.500 médicos formados fora do país que vão fazer neste domingo. As provas vão ser aplicadas em 13 capitais. Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Na página do participante, na internet, o candidato pode conferir o cartão de confirmação da inscrição que traz informações como data, hora e local do exame. O resultado da prova será divulgado no dia 8 de fevereiro. Quem passar nesta primeira fase vai fazer a avaliação prática. As regras vão ser divulgadas em um edital específico. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.